Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre poemas. Vamos refletir um pouquinho. Você conhece ou ouviu falar do poema épico Ilíada? Já assistiu algum filme sobre ele? Então, a Ilíada é um clássico mundial e narra uma guerra histórica que influencia a nossa cultura até os dias de hoje. Vou conhecer um pouquinho mais? Vem comigo! Então, em relação ao gênero épico, o qual pertence essa epopeia, nós sabemos que é o quê? O gênero épico conta uma história de que maneira? Não em prosa, mas sim em versos. Em um longo poema, e esse poema tem por objetivo ressaltar a figura de um herói, um povo, uma nação, em aventuras, guerras, viagens, façanhas heróicas, e apresenta sempre um tom de exaltação. Isso é, a valorização do herói e dos feitos grandiosos. Em nossa literatura temos vários poemas épicos, né? Dentre eles, então, destacam a Ilíada e a Odisseia, de Homero, a Eneida, de Virgílio, Os Lusíadas, de Luís de Camões. Os Lusíadas de Camões narra a viagem de Vasco da Gama às Índias e é dividido em cantos. Então, quando uma epopeia é dividida em cantos, cada canto equivale mais ou menos como se fosse um capítulo, para você ter uma noção. E tem aqui no Brasil, né, poemas produzidos, tá? Como Caramuru, de Santa Rita Durão, e Uruguai, de Basílio da Gama. Esses dois brasileiros, para quem é curioso, existe o filme, né? E a minissérie, vocês podem estar acessando e assistir. Dos outros, eu conheço o filme também. Especialmente falaremos de Ilíada, que é o poema épico. Então, esse texto narra a famosíssima Guerra de Troia. Ilion significa Troia. Então, agora você já se viu na cena do cinema, vendo a Guerra de Troia, não é mesmo? Então, embora bastante conhecido, muitas questões existem em torno da composição, né? Em relação, por exemplo, ao próprio Homero. Há quem diga que o autor não existiu, mas que após séculos de narrativas isoladas, os cantos, né, que compõem o texto, tenham sido reunidos, então, sob o nome de Homero. O poema épico Ilíada, né, vai falar, então, rapidinho aqui, um gostinho, sobre o rapto da Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta. Mas quem fez isso? Paris, Alexandre, príncipe de Troia. Esse rapto foi influenciado pela deusa Afrodite, numa disputa entre as outras deusas. Era, Atenas, né? Paris foi juiz e escolheu Afrodite. Como Afrodite é a deusa do amor, em retribuição, deu a mulher mais bela da Grécia pra ele, Helena. Aqui um trecho, trecho do canto 6, do poema épico Ilíada, né? Agora, ó servas, dizei-me a verdade, em que direção saiu Andrômaca, de alvos braços do palácio? Será que foi a casa de minhas irmãs, ou das minhas cunhadas de belas vestes? Ou terá ido ao templo de Atena, onde as outras troianas de belas tranças propiciam a deusa terrível? Então, aqui nós temos a linguagem utilizada no poema. Nesse vídeo, falando sobre poema, espero que vocês tenham gostado. Até breve!